Olá, meu bem. Sobrou pudim de maracujá para três pedaços aqui, ó. Mostra os pedaços, amor. Aqui. Aí, como a gente bota muito sorvete, eu vou fazer um sorvete de maracujá. Sorvete de pudim de maracujá. Pudim de maracujá. Ó, eu precisei três pedaços desse pudim, não precisa tirar a sementinha de maracujá, não. Um copo de 200 ml do suco de maracujá, eu dei uma pulsada aqui no liquidificador e foi para tirar o suco. Para não vir a semente, né? É, para não vir a semente. 200 ml de leite e uma xícara de açúcar. Esse também não precisa pôr no... Aligalina. Tem ovo, tem tudo, né? Ah, tem ovo, tem leite, tem creme, é, leite condensado, né? Ah, pessoal, não precisa esperar o pudim sobrar para fazer, né? Ah, não. Se ela quiser fazer o pudim, depois tirar uns pedacinhos e fazer esse sorvete delicioso. É claro. É. Então, vamos ao mesmo. O açúcar. Uma xícara de açúcar, eu falei, né? Isso, amor. Com o pente. Tem como isso ficar ruim? Ó, o maracujá eu puse um pouco de água para bater para ele ficar mais fraquíssimo. Tá, mas qual a proporção, amor? Eu coloquei meio a meio. Ah, meio a meio. Explica direitinho, Vidinha. É porque só o suco dele fica muito forte, né? Ah, sim, porque é o maracujá azedo que você está usando, né? É, é o maracujá azedo. Ah, ah. Vamos bater. Ah, ah. Vamos bater. Até diluir tudo o açúcar e o pudim, né? Uhum. Vamos pôr aqui na forminha e vou levar para o congelador. E depois de 12 horas, mostra. Venha multiplicando. A gente vai multiplicando. A gente fica as pintinhas prendas da sementinha. Do pudim só, né? É, só do pudim que coloquei. Vai lá, então. Vamos para gelar essa gostosura aí. É, é um cheiro tão bom. Hum, e como, Anjo? Vamos bater o sorvete? Olha, tá aqui, ó. Geladinho. Hum, que deliciado. Passar o arroz nele. Lava a bundinha dele? Lava a bundinha dele. Hehehehe. Vamos cortar ele com a corda ali. Nossa, bem macio também. Mostra, hein? Ó. Nossa, esse sorvete de pudim de baracujá fica bom, né? Nossa, esse é o... É o... O mante que falta, né? Nossa. Vamos abrir uma sorveteria? Não, obrigada. Vamos pagar um monte de imposto para o governo? Não. Tem que pagar a lua de mel. Hehehehe. Por favor, cada minha. Hum. Lua de mel. É, a lua de mel está acabando já. Ah. Não, não. Vamos abrir a lua de tela. Ha. Segura a bicha que ela está correndo Agora troca o batedor Olha, mas fica cremoso, né? Fica muito cremoso Agora eu coloco a mesma quantidade, né amor? A mesma quantidade Não bateu de novo Nossa, que coisa, né? Olha Congelador Depois a gente volta mostrando como ficou Servetinho, pronto, viva Nossa Nossa, que coisa gostosa Ele não está duro, duro ainda não, mas já está bem firme Olha, anjo Que delícia Olha Maravilhoso Maracujá Maracujá E aí para a família Zancari E você aí que está assistindo o vídeo E não se inscreveu ainda Se inscreva E dê like Isso mesmo Dá uma dura neles Não é mesmo, mando? Não, não dá dura não Mando um beijo bem gostoso E tchau 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 Tchau